Como assim você não sabe onde tá o meu filho? Isso é um absurdo! O meu filho desapareceu aqui dentro dessa pizzaria! Acho bom você e aquele seu amigo encontrárem ele rápido! Ou senão eu faço vocês serem demitidos! Nossa! Cheguei! Já vou! Vai, nossa! Ai, Amanda, abre, pelo amor de Deus! Eu vim correndo! Parecia que ia quebrar a porta! Ah, eu não posso me atrasar porque eu preciso de todo o meu salário desse mês! Você acredita que eu comprei um novo videogame que lançou? Ah, e você comprou um videogame? Que legal! Logo agora que a gente tá sobre ameaça de demissão! É, eu comprei meu videogame e eu não posso atrasar nem um minuto porque senão o desconto é do meu salário, né? Eu tô com muito medo da gente ser demitido por causa daquela mulher! Ela se esmou que o filho dela tá aqui dentro! Ah, eu já não vou conseguir ficar acordada a noite toda, Amanda! Vai ter que ser você! É, o que que aconteceu com ela? Você vai ficar acordado sim! Ah, ela falou... Ela veio aqui ontem, né? A tarde de comer pizza! Comeu quase tudo! Só faltou comer a mesa! E aí nisso, ela... O filho dela desapareceu, né? Não tomou conta do filho e aí já viu! Aí a criança ficou correndo igual a doida, entrou na piscina de bolinha e desapareceu aqui dentro! Ficou que era o turno? Era o turno da tarde? Mas não é o meu turno! Então, acontece que isso aí rolou às 5h59, faltando um minuto pro nosso turno! Então, o que levou a bronca foi a gente! Ah, e essa não! A gente vai ter que fazer então das 6h da tarde até as 6h da manhã hoje? Vamos! Vamos ter que ficar todo esse tempo aqui dentro da pizzaria! Ela falou que vai falar com o nosso patrão que é pra ele demitir a gente! Porque a gente é um bando de responsáveis que não cuidou do filho dela, acredita? E o que é esse cartaz novo aqui de procurado? Não tava aqui antes! A polícia tá procurando por ela, Vandinha! E tão oferecendo uma recompensa de 25 milhões! Que isso! É muita coisa! Nossa, mas tem bastante cartaz aqui, né? Tem! Eu lembro que teve uma época que as pessoas falavam que a Vandinha, ela acostumava a invadir a pizzaria! Ah, é? Mas isso faz muito tempo! Foi bem antes dos animatronics, né? É que, na verdade, Amanda, você sabia que essa pizzaria foi construída em cima de um cemitério? É o quê? Ah, não! Dessa parte eu não sabia, não! E aí, esse cemitério ficava todos os monstrengos enterrados! Ficava o lobisomem, ficava o Jack Dance de Serra... Ah, não, não, não! Todos eles foram enterrados aqui, é? Os animatronics também! Não quero saber tirar, né, Rafael? Já tenho medo de ficar aqui com esses bichos que, do nada, eles dão os trilhos! Ah, Amanda, esse daqui é novo, né? É, esse bichão aqui chegou ontem! Ele é novo! Mas é um pelúcia, né? É um pelúcia! É, esse aqui é de pelúcia! O pessoal costuma tirar foto com ele, ó! Ele nem se mexe! Diferente desses! É, aqueles três ali do palco, então, eles se mexem demais, né? Lembrando que a gente tem que tomar cuidado, Rafael, porque da última vez, né, a gente quase que foi, partiu dessa pra uma melhor! Ô, ô, Amanda, você sabe se o eletricista, ele veio pra arrumar o apagão que tá dando na pizzaria? Porque sempre quando dá três horas da madrugada em ponto, a pizzaria dá um apagão e fica tudo escuro! Ele acabou de sair daqui! Diz ele que ele arrumou, só que eu não sei, porque do nada tá dando umas piscadas na energia! Acho que ele não arrumou nada! De qualquer forma, eu trouxe a minha lanterna aqui e trouxe o radinho também! Então, se mesmo se acabar, agora eu já não tenho mais medo desses aqui, né? Afinal, ô, Amanda, eles não vão virar mais animatronics, né? Foi só daquela vez! Não, eles são nossos amigos, são bonzinhos, não vou fazer nada não! Mas você não vai dormir coisa nenhuma, viu? Eu acho bom você tomar um... E o banheiro aqui tá limpo? Tá, tá limpo! É, tá meio sujo aqui, né? O das mulheres tá meio sujo, deixa eu ver o dos homens! É, o dos homens também tá meio sujo, hein? Não sei que... Ih... Credo, que nojo! Foi, você não deu descarga da última vez, né, Rafael? Que nojo! Eu tenho certeza! Como que não fui eu, sendo que eu cheguei agora? Vou falar pra você o que tem aí dentro do banheiro! Credo! Bom... Ah, pode falar! A gente não vai poder dormir, a gente vai ter que procurar pelo menino! Eu não tô a fim de perder meu emprego! Ah, tá! É, só... É, só pra eu entender! Então ela veio aqui, aí o menino dela se perdeu! É, perdeu o filho, aí gritou comigo, falou... Ai, mas se vocês não acharem meu filho, eu vou fazer vocês serem demitidos! Não, eu não posso ser demitido! Acabei de comprar meu novo videogame, como é que eu vou pagar? Pois é, então... Foi parcelado no cartão em 30 vezes, Amanda! Nossa, Rafael! É, o que dá, né? É pobre, ele fica querendo pagar um monte de rico! Ó, mas o videogame é só pra eu jogar? Ah, então tá bom! Mas, ó, eu só sei que... Tirei foto pra postar no Instagram ainda, sabia? A bandinha, eu não sei se eu vou encontrar não, viu? Porque é só um boato que ela tá andando por aqui, mas eu nunca vi ela! Mas o filho da mulher a gente vai ter que encontrar, Rafael! A gente vai ter que procurar por ele, até conhecer! Mas, Amanda, aqui nessa pizzaria isso não vai acontecer! Porque, tipo assim, ele desapareceu, mas e aí? Então, vamos olhar as câmeras! Ele desapareceu aqui dentro? Tá, vamos olhar as câmeras, então! A gente tem que olhar as câmeras de segurança pra ter certeza que esse menino tá aqui mesmo! Ah, Amanda, você tá comendo pizza de novo aqui na sala de câmeras? É muito bom, não me aguento! E o cozinheiro, ele tá bem? O que aconteceu, Amanda? Não tá funcionando! O computador quebrou? Não tá funcionando, a câmera não presta, ó! Parece que tá desconectado! Será que o cozinheiro, ele tá aí? Ele não sabe de nada, não? Vamos lá falar com ele! Às vezes é ele, sei lá, botou fogo em algum fio... Mas é que da última vez o cozinheiro, ele tinha ido, né? Não, ele não tá não, se bem que hoje não... Ele não veio trabalhar! Ó, será que a função de cozinheiro paga melhor do que a função de segurança? Porque realmente eu preciso pagar o meu videogame em pelo menos metade do tempo! Vira essa boca pra lá! Se você virar cozinheiro, eu vou passar dias dentro do banheiro, que você não sabe fazer... Caramba! Amanda, olha só quem que tá aqui! Eu trouxe ele pra fazer a companhia! Ah, não! Você trouxe... Você trouxe o... Você não pode trazer ele aqui! Ah, mas ninguém sabe! Só tem a gente! Não, tem eu, tem os animatronics, tem a Chica, tem o outro bacana ali... Mas ele é comportado! Eu destrei ele, ele vai ficar quietinho! Eu de você, eu deixava ele lá na sala de câmeras! Porque se acontecer alguma coisa aqui, vai sobrar pra mim e não vou conseguir pagar o meu videogame! Ai! Tá bom! Então vamos logo lá na sala de fio lá pra ver o que que rolou! Eu nunca fui lá! Eu também não! Esse lugar é novo, né? Pelo menos assim, não é que é novo, né? Porque é que tá aqui há mais de 40 anos! Mas é novo pra gente! A gente começou faz 5 dias? É... Ah, tá trancado! Precisa de um cartão de acesso, ó! Cadê? O diretor não te deu o cartão de acesso pra você entrar aqui dentro? Ele falou onde tava, só que eu esqueci! Ih, eu não lembro! Tá! Ah, que ótimo, Amanda! Que ótimo! Deve tá aqui, ó! Ó, mas por que que as câmeras não estão funcionando sendo que ela tá virando? Olha aqui, ela tá mexendo, ó! Não, a câmera tá funcionando! O que não tá funcionando é as imagens aparecerem pra gente! Tá tudo preto! Ah, entendi! E onde é que eu vou conseguir serar esse cartão? Deixa eu pensar... Já sei! Na recepção, é claro! Não vai estar aí! Na recepção! Pode ser que esteja aqui! Será que alguém deixou, ó? Tem a caixa registradora... Tem aqui... É, não tem nada! Tem essa flor aqui que tá velha... É, não tem nenhuma... Não tem nenhum cartão de acesso aqui! Precisamos ser rápidos, porque já anoiteceu! Vai dar três horas da madrugada! Ih, é verdade! Ah, a gente precisa então aqui na parte de serviço... Rafael! Ô, Amanda! Não tinha três pelúcias aqui no palco? São três horas da manhã e eles já estão desaparecendo! Os animatórios estão criando vida! Eu só acredito se o... Ele... Ele desapareceu! O velho Foxy sumiu! Ele sumiu? Ficou só o novo... Como que é o nome desse aqui mesmo? É... É... Eu não sei qual que é o nome dele, ele é novo! Ô, mas pensa pelo lado positivo! Pelo menos a luz não... Ele apareceu ali! Ele apareceu ali, Amanda! Eu vi! Ele apareceu no corredor! Indo direto pra... Pra sala de câmeras! Você não corre! Dá uma olhada! Ele tá aí? Não, não tem nada aqui! Tá, beleza! Rafael! O quê? A mãozinha passou ali na frente! A mãozinha da Vandinha! Ai! Ai! Senão... A gente tá sendo assombrado! Realmente, eu acho que a Vandinha tá aqui dentro da nossa pizzaria! Logo nessa hora que os animatronics desapareceram! A luz acabou! Não! Não! Essa não! Liga a lanterna! Liga a lanterna! Liga a lanterna! Tá! Para... Para pra pensar! Vamos correr! Vamos tentar achar a sala de partes e serviços! Aí! Eu tô conseguindo enxergar! Tá tudo muito escuro! Eu acho que o meu cachorro, ele vai ficar bem! Ele tá bem aqui! Que barulho que é esse? Ah! O que que tá acontecendo? Ah! Ah! Essa não! Ah! Eles estão aqui! Os animatronics, eles estão se mexendo! Precisamos correr pra sala, Amanda! Rápido! Corre! Eu acho que... Desliga a lanterna! Desliga a lanterna! Eles estão vindo! Essa não! Fecha a porta! Fecha a porta! Desliga a lanterna! Eu tô escondido! Eu tô escondido! Tá, eu também lembro! A gente precisa achar os cartões! Os cartões! Tá, aqui não tem nada dentro dessa caixa! Eu acho... Rafael, olha essa daqui! Olha essa daqui! Ah, você percebeu que a luz apagou? Percebi! Tá, tem um cartão aqui! Tem um cartão! Tem! Deve ser! Que barulho é esse? Ele tá vindo rápido! Se esconde! Sobe ali em cima! Sobe! Eu vou me esconder embaixo da mesa! Acho que ele tá indo embora! Amanda, Amanda! Você viu ele? Eu vi! Ele quase viu a gente! Ele voltou essa não! Ele tá aqui de novo! Fica aqui! Tá, a gente pode sair agora! Vamos sair! Ele voltou! Ai, não acredito nisso! Que bate e faria! Ele foi embora! Ele foi embora! Ai, eu já vou descer! Eu já vou descer! Ai! Pronto! Nossa, Amanda! Quase que ele pegou a gente! É, quase! Faltou dois palitos pra gente não... Não acabar igual os outros seguranças daqui! Cadê o cartão? Você conseguiu? Ó, o cartão tá aqui na minha mão! A gente precisa poder entrar lá dentro daquela porta! Vamos dar a olhada! Será que dá pra passar? É, eu acho que sim! Dá pra passar correndo! Eles tão ali do ladinho, olha! Ah, eu vou correr então! Você vem atrás de mim! Tá bom! É agora! Vai! Ah! Ele vai me pegar! Essa não corre! Ele vai me pegar! Corre! Vai! Destrava a porta! Destrava! Pronto! Destravei! Entra! Entra! Aqui, pronto! Estamos seguros! Olha quem tá aqui, Amanda! As crianças! A gente não ia só ativar a câmera? O que que tem uma creche aqui dentro? Ai, o que aconteceu? Será que tá o filho da mulher lá? Deixa eu ver qual que parece mais com ela! Eu acho que era esse menino aqui, ó! É, ô menino! Da próxima vez eu vou escapar da sua mãe, hein! O que isso? É ele? Será que é ele mesmo? Eu acho que é! Parece com ela! Mas e agora? Como que a gente vai sair daqui? Será que o cartão abre a porta? A gente precisa levar as crianças com a gente pra sala de segurança! Tá, Amanda! Mas como é que a gente vai fazer isso sendo que os animatronics estão todos lá fora vivinho da Silva? Mas eles somem quando dá 4 horas da manhã! Não vai faltar muito pra eles desaparecerem e voltar pro lugar! Ah, eu não sei não, hein! Não dá pra ver eles daqui, ó! Que barulho é esse? Seu radinho! Que música é essa? Seu radinho tá ligado! Seu rádio! Desliga, desliga! Senão eles vão nos ouvir! Desliga e credo! Joga fora! É, tá fazendo barulho! Tá, Rafael! A gente precisa dar um jeito de sair daqui agora! Porque senão... Ó, para pra pensar! A Vandinha que fez isso! Por isso que ela tá sendo procurada! Então ela tá prendendo as crianças dentro da pizzaria! Se a gente ficar aqui, ela vai voltar e vai pegar a gente também! Não, não! Isso eu não posso deixar isso aí acontecer! Mas, Amanda, a gente tem um problema! Como que eu vou sair daqui, ó? Eu não consigo acessar! Será que o cartão funciona? É aqui, ó! É aqui! Ah, é desse lado! É, tenta! Ai, funcionou! Vamos! Vamos! Rápido! Corre! Vem, pessoal! Rápido, rápido! 1, 2, 3 e... Vai, Rafael! Corre! É pra esquerda, é pra esquerda! Ah, eles estão todos aqui no cartão! Corre! Corre! Essa não! Aqui! Falar com as crianças! Cadê as crianças? Eu trouxe elas aqui, ó! Na cápsula! Ai, pronto! Eu acho que tá todo mundo aqui! Não ficou ninguém pra trás! Não, não ficou! Estão todos aí! Tá, gente! Agora é só esperar amanhecer! E pra mãe de vocês me buscar vocês! E, Rafael! Eu não vou perder meu trabalho não, viu? Eu vou pegar essa bufunfa da recompensa! É, eu tenho meu... Meu videogame pra pagar! pies, foi fácil! É aí! Eu tô e sui... Eu tô... Eu te dou conta...